E hoje vamos de mais um unboxing de Beyblade Burst. Como vocês podem ver, nós temos aqui o B-28 Booster Neptune Armed Zephyr. Esse aqui é um dos que foram mais esperados por mim, diga-se de passagem, porque ele tem uma ponta que eu realmente gosto bastante da série anterior, o Metal Fight Beyblade. Bom, vamos dar uma olhadinha na embalagem então. Nós temos aqui o selo oficial da Takara Tomy, dizendo que é uma Beyblade oficial, a logo do Beyblade Burst, assim como dizendo que é um B de equilíbrio, que gira para a direita e faz parte do sistema Burst. Aqui nós temos as peças da Beyblade e atrás da embalagem as especificações, assim como um combo sugerido. Bem? Não tem nada muito novo para ver aqui, então vamos tirar da embalagem. Já tirei o durex. Bom, aqui está a embalagem, né, sem a Beyblade na frente. Dentro nós temos os adesivos. E mais aquele código promocional, que eu ainda não sei porquê. E, dentro da embalagem mesmo, é o manual de instruções e o código para você registrar essa Beyblade na sua conta oficial da WBBA. Muito bem. Vamos tirar essa belezinha da embalagem. Então, essa é a Beyblade fora da embalagem. Vamos começar pelo Driver. Driver Zephyr. Tem uma cor bem interessante. Pode ver um Z aqui, né. Feito no Vietnã. Na parte de baixo, ele tem um buraquinho, né. Ele é um hole flat, assim como a ponta do Lightning Eldrago, que eu gosto bastante, inclusive. E é por isso que eu estava esperando esse Driver há bastante tempo. Muito bem. O Disk é um Armed, como nós já conhecemos. Lá do Wyvern Armed Massive. Bem bonitinho também. E o Layer? E o Layer está aqui. É o Neptune. Baseado no deus Netuno ou Poseidon. Como você pode ver, ele tem esse tema mais aquático. Ele lembra bastante o Aquarium. Lembra bastante. Ele é um Layer bem alto. Comparado com os outros, ele me parece bem alto. E os dentinhos... Nada mal. O Beyblade de equilíbrio, nada mal. Muito bonito. Bom, eu vou colar os adesivos. E aí já volto com a Beyblade montada. E aí está a Beyblade com os adesivos. Vamos dar uma olhada. Cara, foi sofrido gravar. Vou colocar esses adesivos aqui, hein. Uhum. Mas ficou bonito. E... Zephyr. Muito bem. Para montar. Nisk. Em cima do Layer. E aí está a Beyblade montada. Neptune Armed Zephyr. E Beyblades de equilíbrio são sempre esquisitas. Não sei porquê. De qualquer maneira, vamos pôr ela para girar e ver como ela se comporta. Go. Shhh. Me parece muito boa. Principalmente por causa da ponta. Que dá um pouquinho de estamina para ela. Essa ponta aí dá um pouquinho de estamina. Muito bem. Está aí. Neptune Armed Zephyr. Tchau.